Após o jogo do Brasil, o Brasil ganhou de 2 a 0 da Costa Rica. Prazer. Ao carro da TV Cultura, que é o viaduto do céu. O brasileiro Fulano. Ao carro da TV Cultura. O viaduto do Uxá, a faculdade de São Bento, o colégio de São Bento. Bem no miolo de São Paulo. O jogo do Brasil foi 2 a 0 pra Costa Rica. Ok, gente, é isso aí. Vamos ver aí os próximos jogos. E é isso aí. E é isso aí. Já é isso aí. E é isso aí. Obrigado.